E no meio de tantas dificuldades, uma boa notícia. Começaram hoje em São Paulo os testes da vacina para o novo coronavírus, produzida pelo laboratório Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. As doses chegaram ao aeroporto de Cumbica na madrugada de segunda-feira e serão testadas inicialmente em profissionais da saúde do Hospital das Clínicas. Na capital paulista, 890 voluntários participarão desta que é a terceira fase de testes para imunização que analisa a eficácia e a segurança do medicamento. Em seis estados brasileiros, 9 mil pessoas farão parte da testagem e serão monitoradas por três meses. Metade dos voluntários receberá duas doses do imunizante, no intervalo de 14 dias, enquanto a outra metade tomará um placebo, que é uma substância sem efeito e serve para realizar o controle do experimento. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Obrigado.